Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Seguir de mim Só nós dois numa taça Tenha essa capa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, por tranca, não dá do lança Moça, não se acalha Deita na minha cama e vai descenso Só tem gente que imagina Você, ele é foda Vai mudar, por tranca, não dá do lança Seguir de mim Eu, ele é foda Seguir de mim Você, ele é foda Vai mudar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Vai mudar, por tranca, não dá do lança Vai mudar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Só se amar, por tranca, não dá do lança Vai mudar, por tranca, não dá do lança